Aí leque, não te parou pra virar, eu tô com o canal do KL Massimo Toma aí, só lança as bravas, pô Aqui eu quero viver, e nessas frases brigas são demais Meu jeito de maluco é com você, as outras coisas não importam mais Tem tanto motivo de você agir assim Joga pra mim, joga pra mim, faz isso, pra me maltratar quando desce devagar Vem jogar pra rir, vem jogar pra pirates E nem de um motivo de você agir assim Vem jogar pra mim, vem jogar pra mim e faz visro Me maltratar quando desce devagar Vem jogar pra mim, vem jogar pra 녹ar E nem de um motivo de você agir assim Vem jogar pra mim, vem jogar pra mim e faz visro Me maltratar quando desce devagar Me jogue pra mim E tem nenhum motivo de você agir assim Me jogue pra mim Me jogue pra mim faz isso Me maltratar quando desce devagar Me jogue pra mim E tem nenhum motivo de você agir assim